Opa, bom dia galera, bom dia, vamos ver aqui como é que tá aqui a transmissão, bom dia Bom dia galera, bom dia, galera, terça-feira, dia 14, julho, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá chegando meu áudio pra vocês legal? Me conta aqui no chat aqui se tá tudo certinho aí chegando pra vocês o áudio. Tá bacana, né? Tô aqui no chat aqui, conta no chat aqui pra mim, por favor Tá, ó, beleza. Galera, seguinte, hoje a gente vai fazer os nossos estudos de mercado aqui, dando continuidade ao nosso bate-papo matinal aqui, mas antes vamos passar com o que tá acontecendo aqui, né? O que aconteceu de ontem pra hoje Essa questão dos eventos, né? Ontem vocês viram que a Bolsa cumpriu o que a gente falou aqui no pregão, né? Vocês viram lá, foi lá nos 101 mil bateu lá o gap de aula, foi lá buscar essa região de preço e eu finalizei pra vocês uma questão de uma notícia que ia acontecer por volta de 3 horas da tarde que ia ficar de olho, que nós tínhamos que ficar de olho nessa notícia. Quando essa notícia saiu, o mercado desabou, né? Desabou e corrigiu justamente naquela segunda projeção futura que nós tínhamos lá, né? E Alexandre, você é sua internet, tá? Aqui pra mim tá em Full HD a imagem, tá? Até resolução em 4K. Então vamos lá, galera Então aqui você tem que entender que quando a gente faz esse panorão aqui, os estudos de mercado, vocês tem que entender o marco do mercado, né? Globalizar o mercado Eu vejo muita gente aí e se ingessa apenas no day trade ali naquela coisa de chuta ali no gráfico, né? Mas o mercado é mais amplo. Ele é bem mais amplo. E hoje nós vamos bater muito nessa tecla aqui hoje, tá? Então o primeiro panorama que nós temos previsto aqui pra hoje, tá, pessoal? Ó, nós temos balanço em Nova York, tá, pessoal? E os balanços de New York e IBC Brasil, tá? No Brasil são destaques. Nós temos aqui, pessoal, também, alguns dados positivos da balança chinesa. Essa balança chinesa, ela atua diretamente nas nossas cormórdias, tá certo? Como estamos falando de minério de ferro também, tá? Então todos esses parâmetros atuam diretamente no algodão, na soja, no milho, no boi, no café, tá? Essa balança chinesa atua diretamente nas cormórdias. A gente vai ficar de olho também, pessoal, nos relatórios mensais da OPEP, que é uma espécie de cartel do petróleo, tá? A OPEP é um tipo de cartel do petróleo. Eles vão se reunir, né, amanhã e o mercado vai estar de olho nisso. Por quê? Hoje, hoje tem, né, os dados de divulgação do petróleo lá na Austrália, hoje, né? Então o que acontece? Esses dados do petróleo vão começar a mexer de novo naquela guerra do petróleo, guerra de preço pra lá e pra cá. E o mercado todo dia vai ficar em cima disso. Vai ficar em cima disso. Então nós vamos ficar de olho nessa questão. Produção industrial, da zona do erro também, nós vamos ter essa pegada, tá? Hoje nós temos aí a J.B. Balanço da J.B. Morgan, né, nos Estados Unidos. A gente vai ter a inflação do consumidor também. É um dado interessante, tá? Essa coletiva, pessoal, respeito ao Covid também, vai chamar muita atenção. Isso vai acontecer meio-dia, tá? É uma coletiva sobre o cenário do Covid. Essa coletiva é nos Estados Unidos. Então, isso vai chamar muita atenção. Vai acontecer hoje a meio-dia, essa coletiva, tá? E sobre essa questão. Porque aconteceu uma coisa interessante. Vamos lá. Os números de casos não param de subir. De novos casos. Só que, não sei se parece que há uma migração geográfica do vírus. Algumas cidades que eram, que os leitos estavam sobrecarregados parece que estão sumindo. Algumas capitais aí estão reduzindo o número de mortes. Mas, no total, o número de mortes não parou ainda de cair. Só parece que geograficamente está mudando de local. Então, nós temos aí um crescimento ainda constante no número de mortes. Tanto que todo dia é mil, 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 mil. A média está em mil, 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 mil. Só aqui no Brasil, na França do Brasil. Mil, mil, mil e o trem não para de a gente morrer com esse vírus aí, né? Então, fica aí esse alerta meio-dia sobre essa coletiva, tá? Essa coletiva vai ser bem interessante. E hoje, no final do pegão, as 5,30, né? Os estoques de petróleo e derivativos vão ser divulgados aí também. Então, esse é um balanço interessante. Nós temos os índices lá fora. O que está acontecendo lá fora, os índices? Estão meio que lateralizados, né? Nós temos, assim, uma lateralização, né? Um nada muito grande, nada muito grande, né? Uma lateralização aí um pouco, a gente pode dizer aí, até que significativa, né? Em relação à queda de ontem. É como se estivesse criando uma estrutura de preço, os índices lá fora, né? Então, a gente tem essa prospecção aí, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, vamos aqui, sem mais delongas, para o gráfico. Opa! Aqui no gráfico, galera, aqui no gráfico, tá? A gente pode ver o cenário de ontem, né? Aqui já tem umas regiões aqui pré-definidas. A gente pode ver o que aconteceu, como nós falamos ontem, né? Uma alta nessa região. Essa estruturação formou uma espécie de triângulo simétrico, né? Uma simetria de triângulo ali, ó. E, ao romper e confirmar, ele deu uma oportunidade grande e divina, né? Então, a gente teve muito mais que a projeção do padrão. Então, visando isso, o que nós temos hoje para hoje, né? Hoje, nós, com certeza, temos uma expectativa. Eu vou dizer assim, ó. Deixa eu tirar minha carinha daqui. Então, acho que fica melhor assim. Beleza. O que é que nós temos para hoje? Acho que a gente pode preveditar que nós vamos ter uma abertura, mais ou menos, aqui nessa região, de 99 mil, né? O índice, eu não acredito que ele vai ter grande fôlego comprador hoje. Eu não estou acreditando nisso ainda. Não tem nada ainda, pelo menos agora, olhando para esse gráfico menor, nada que possa me dizer isso, tá? Então, o que eu tenho aqui, na verdade, deixa eu tirar. Tá bom aqui, beleza. O que eu tenho aqui para hoje, tá? A expectativa que eu tenho para hoje é trabalhar nessa região, tá? Nessa região aqui, também, nada de muito brusco de queda, tá? A não ser que nessa coletiva, a meio-dia, que vai acontecer meio-dia, dados catastróficos, porque quando a gente fala de coletiva, né, galera, a gente não sabe o que esse povo vai falar, né? Entendeu? A gente tira pelos nossos líderes aqui, né? Quando vão para a televisão aí, cara, eles podem falar qualquer coisa. Não sei o que eles vão falar, se o mercado vai ver com bons olhos. Mas a gente pode esperar de tudo de uma coletiva, né? Por ser uma coisa ao vivo, nada gravado, então, não tem que ter, tecnicamente, uma manipulação. O cara que está falando aí pode falar o que ele quiser, né? Então, a gente não pode esperar de tudo nessa... Quando se fala dessas questões de coletiva. Então, eu fico meio com o pé atrás nessas horas, tá? Aqui eu já tenho minhas regiões de preço, tá? Definida para hoje, tá? Parece que estão meio juntas, mas não estão não, tá, galera? Aqui, ó, se vocês verificarem, eu tenho uma variação aqui, ó, de muitos pontos, né? Então, a gente... Você pode ver que nós temos essa prospecção aqui de preço. Muniz, eu estou vendo que essas tuas marcações aqui, de preço, elas não estão em topos e fundos, né? É isso que eu queria falar com vocês também, essa questão aqui, tá, galera? Ó, nem todo suporte e resistência... Suporte e resistência, galera, não quer dizer topos e fundos de mercado, tá? Isso já é... Eu falo bastante isso aqui. Tem muita gente que fica ensinando para vocês aí na internet que suporte e resistência é esses topos e fundos de mercado. Não, galera, tá? Isso é mito, tá? Suporte e resistência, na verdade, é regiões de preço, beleza? Regiões de preço. Se você pegar, por exemplo, o que a gente fez ontem de plano de trabalho, vocês vão ver, por exemplo, que... Ó, por exemplo, tá aqui, ó. Esse aqui foi o nosso plano de trabalho de ontem, né? Eu nem mexi aqui ainda. Observe que os principais pontos de entrada do mercado foi fora de suporte, fora de topo e fundo, né? Ó, essa venda aqui, que coisa linda, ó. Essa marcação aqui de R$100.329, esse preço aqui que eu coloquei, não tem topo e fundo, ó. Tá vendo? Não tem topo e fundo e o mercado veio, fez uma correção de pullback nele e derreteu. Tá vendo? Então, essa galera que fica ensinando pra vocês que suporte e resistência é topo e fundo, corram disso, tá? Já corram disso. Isso não... Isso é mito, isso é abobrinha, tá certo? Suporte e resistência não é topo e fundo de mercado. Suporte e resistência são regiões de preço aonde... Por exemplo, o que é um suporte? Suporte é uma região de preço aonde a força vendedora deve cessar e a força compradora deve aumentar. Beleza. Isso é a tese de suporte e resistência que você pega em qualquer livro aí, tá? Então, se tu ver essa galerinha aí ensinando vocês que suporte e resistência é topo e fundo, corram desse tipo de gente, tá certo? Só uma dica pra vocês aí. Então, observem que são regiões de preço, beleza? Então, ó, marcações aqui estão fora. Olha só essa aqui, ó. Olha só onde ela tá aqui, ó. Beleza? Então, onde ela tá aqui, ó. Ó, nenhum topo e nenhum fundo, ó. Todo no vácuo, ó. Sem preço. Então, ó, tá vendo? É a região do bol ali, tá? Então, preste atenção sobre isso, beleza? Então, aqui, ó. Cinco minutos tá feito, tá ok. Vamos para os quinze minutos. Gráfico de quinze minutos. Deixa eu pegar aqui. Pran. Ó, galera. O gráfico de quinze minutos, nós temos aqui... Deixa eu marcar aqui uma situação aqui bem interessante, ó. O gráfico de quinze minutos, ele tem esse movimento aqui, ó. Que eu vou fazer uma espécie de ranger aqui, tá? Uma espécie de ranger, tá vendo? Bem nessa região aqui. Eu observo que o fechamento dele aqui, ó. Tá chegando bem próximo de um bol, ó. Tá vendo aqui? Tá noventa e o trezentos. Eu vou marcar esse bol. Lá embaixo, ó. Lá embaixo. Presta atenção. Pronto. Marquei esse bol. Beleza. Agora, eu tenho uma região de range. O que é essa região aqui que eu tô marcando no gráfico de quinze minutos? Pra que eu verifique o seguinte. Se ele abrir nessa região aqui, eu preciso que ele ganhe ela pra trabalhar aqui em cima. Beleza? É o que eu prospecto. Se não, galera. Se ele não ganhar, nós vamos trabalhar dentro dessa margem aqui. A gente não vem ter oito. Nós não temos tanta liquidez hoje, né? Deveu. Pelo cenário global, pra trabalhar grandes movimentos hoje, tá? Provavelmente, o índice vai trabalhar meio que lateralizado, tá? É minha expectativa pra hoje. O índice hoje vai trabalhar um pouco lateralizado. Seguindo aí a euforia de ontem, né? Essa questão de ontem. Essa questão de ontem deixa o mercado bem estressado. Ele, geralmente, no dia seguinte, ele corrige um pouquinho pra poder tomar uma certa direção, tá? Porque aqui, ó. Se tu pegar aqui a longo prazo, tá? Ah, no longo prazo aqui, que a gente fez, com essa queda de ontem, a gente perdeu esse canal de alta, né? A projeção desse canal de alta é aqui, ó. Tá vendo? Olha só onde que tá a projeção disso aqui. Mas o mercado, galera, ele não cai em linha reta, tá vendo? O mercado, ele não cai aqui em linha reta. Ele não cai, assim. A Monimar aqui caiu, né? Ah, legal. Claro, né, galera? Aquele cara aqui foi noticiado, mas agora a notícia passou. Já descontou, o índice descontou a notícia, né? Então, o que acontece? O que a gente vai esperar agora? Que ele trabalhe aqui, ó. Pra vir testar, tá vendo, ó? A interseção desse canal aqui, mais ou menos nessa região, né? Pra projetar ele. Não que ele venha assim, entendeu? Porque se não, galera, é simple to break. Então, a gente vai esperar que ele corrija, né? Mais ou menos nessas margens, né? Pode ser aqui também. Deixa eu traçar aqui também. Que ele corrija lentamente até lateralizado, né? Hoje ele vai trabalhar nessa margem lateral. Então, espere hoje um mercado um pouco lateral, tá? Eu não estou esperando um mercado com grande movimento, não. Tá, beleza? Então, aqui, ó. Ó, essa questão... Essa questão de queda aqui também, ó. Ó, a gente pode... Você pode ver aqui, ó. Que nós temos um edge também, né? Ó, pra quem já estudou aí, Hal Brooks, tá? Hal Brooks, né? Então, aqui, é uma questão de... Ó, tem um edge aqui, ó. Que foi ativado, né? Então, a gente tem aqui um pequeno edge. Ah, e ele já está na projeção dele, né? Já chegou no final da projeção desse edge, né? Então, a gente pode interpretar também. E, ó, está chegando no final do edge. Então, acredito muito que ele fique nessa região aqui. Ó, 9... Cadê o bol? Deixa eu traçar o bol. 98, aqui 99, né? Nessa margem aqui hoje. Ele não tem grandes movimentos, tá? Aqui no gráfico diário... No gráfico diário, nós temos... Um range aqui de topo. Deixa eu traçar esse range aqui de topo. Ele está preso também, ó. Esse range de topo também, ó. Até no diário, está me falando, ó. Que ele está nessa estrutura aqui, ó. Deixa eu botar 98. Aqui, ó. 98. Pronto. Está vendo? Essa estrutura aqui, ó. O 98 é um puta de um suporte, está vendo? Puta de um suporte, né? Então, tem tudo para ficar brigando nessa região em 98, 99 aqui ainda, né? Não tem ainda para ganhar muito o preciso, não. Quando se fala de dólar... Deixa eu tirar isso aqui. Quando a gente estávamos falando de dólar, tá, galera? Dólar. Vamos falar agora de dólar aqui, tá? Ontem, no dólar, o dólar a gente teve grande movimento comprador, né? Seguido, aí... Lembra que eu falei para vocês ontem que é indiretamente a questão do dólar índice, né? Vocês viram que ontem o índice abriu com um grande gap de alta e o dólar seguiu também comprador durante o dia, né? Seguiu aqui comprador. Porque eu vejo muita gente falando assim, Ah, Muniz, quando o índice está caindo, o dólar está subindo. Mas, galera, ontem o dólar subiu junto com o índice, né? Entendeu? O índice não abriu com alta. Só depois de o quê, ó? Aqui, ó. Só depois da notícia de 5 horas, bem aqui, ó. Que o índice caiu, né? Então, o dólar ficou atrapalhando em alta ontem, né? Ele abriu, ó, e ficou comprador boa parte do dia. E, no final do dia, ele ganhou grande proporção com a notícia que favoreceu o dólar lá fora, né? Lá fora o dólar favoreceu. Galera, essa notícia não derreteu só o nosso índice. A notícia de ontem, ela não foi brasileira, como a notícia americana. Então, o que acontece? A notícia de ontem, ela derreteu a SP500 muito forte. Derreteu muito forte a SP500 ontem. Então, foi um caos de vários índices. No índice alemão, australiano, chinês, todos eles sofreram esse impacto da notícia de ontem. Então, nós temos... E o dólar aqui, ó, a gente pode ver, como eu falei para vocês, é indiretamente, tá? Não é diretamente como as pessoas imaginam por aí e ficam vendendo o curso dizendo isso, né? Falando essa abobrinha, eu digo por aí abobrinha, abobrinha, tá? O cara não tem base de estudos e fica inventando a abobrinha para vocês. Então, cuidado com essas coisas, é disso. Então, vamos lá. Ó, aqui, prá! Vamos aqui, galera, ó, aqui, ó. Pum! Ah, gaúcho, não escuta, eu preciso arrumar minha fibra, cara. Minha fibra está bagunçada. Vou chamar meu suporte para arrumar minha fibra. Ó, eu tenho aqui, galera, uma ideia bem legal aqui, ó, dessa questão do dólar, tá? O dólar, deixa eu pegar aqui para você, para me verificar aqui uma questão do dólar, tá? O dólar, a gente tem que entender o que ele vai fazer hoje. Aí, antes de eu entender o que o dólar vai fazer hoje, eu tenho que vir aqui, ó. Primeira coisa, eu venho aqui, ó. Eu venho buscar esse danado aqui, deixa eu mostrar aqui na tela para vocês, tá? Eu não faço estudos no dólar sem antes ver como é que isso aqui está, hein? Ó. Beleza? É isso aqui que é interessante, você está vendo. Já repito de novo para vocês, eu venho aqui no diário, ó. O índice dólar está com uma queda de 0,02%, não é uma queda muito significativa, tá? Vamos no gráfico menor ver se está tendo viés. Ó, galera, ele está dando aqui, ó, tentando ativar um pivô, ó. Ele está voltando, tá vendo aqui, ó. Né, então ele está indo, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, é, pode ser pullback. Beleza, vamos ver se ele consegue aqui, ó. Ó, vai fazer um fundo duplo ativando o viés de alta. Vamos ver se ele fátil, esse pivô aqui, antes do pregão brasileiro, né? Para verificar aqui como é que vai ficar essa situação. Beleza? Deixa eu ver outra situação aqui. Ó, outra situação que vocês têm que também verificar, galera. Deixa eu botar aqui. É esse danado aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Isso aqui, galera, é FRPO0, tá? Ontem ele fez esse movimento aqui de baixa, com fechamento para alta. Tá certo. Ah, tá. Então ele está dando continuação do movimento lateralizado. Realmente ele está sem direção positiva. Então a gente vai permanecer aqui com esse levantamento de estudos, tá? Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir fazendo aí, tá? Não se acanem. Eu estou olhando aqui o chat. E eu respondo vocês, tá? Estou só falando aqui, falando, falando, falando. Fazer que vocês não estão entendendo nada, né? Boninho, estou entendendo nada, boninho. Por que não entende, cara? Porque realmente não é fácil, né, galera? Não é fácil. Precisa de estudos para saber dessas coisas. Um pouco de estudos. Vamos aqui traçar agora o nosso suporte à existência do dólar, tá, galera? Dólinha, 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 dólinha. Eu vou trabalhar nessas regiões aqui, ó. Deixa eu pegar aqui também na minha. Eu tenho uma marcação de preço que eu peguei aqui, ó. Aqui, ó, minhas regiões de preço do dólar, tá, galera? Eu vou deixar aqui pré-determinadas, tá? Aqui, ó. Essa região aqui está bem interessante, que seria mais ou menos 3,34, 3,34, mais ou menos essa região, 340 também. E eu vou pegar aqui essas mínimas que me dá aqui mais ou menos 3,20, tá? 3,20, beleza? 3,20. Aqui, ó, 5,320. Muniz, e lá para cima? Ó, observa que eu tenho 5,40, tá? 5,40. Presta atenção. 5,40, onde é que está 5,40? Bem aqui, ó. 5,40, beleza? 5,40. Depois de 5,40, meu irmão, vamos buscar aqui, ó. 5, 425, 20, 20 aqui. Isso foi no topo. E 10, e 10. Beleza? E 10, e 10, e 10. Aí nós temos de 20. Beleza. 40, 20 centavos de variação. 20 centavos de variação, beleza? 20 centavos de variação aqui. Show de bola. Então, vamos aqui agora, 20 centavos de variação. Vamos com dólar 15 minutos. Dólar 15. Show de bola. Dólar 15. Dólar 15. Vamos pegar ele mais macro aqui, tá, galera? Presta atenção, ó. Deixa eu pegar ele mais magro aqui, ó. Vou traçar aqui uma região que nós conhecemos como Renge. Renge, beleza? Máxima e mínima. Lembra que nos 5 minutos eu tracei um preço? Presta atenção aqui, ó. Esse aqui é importante vocês observarem esse insight aqui. Igor Oliveira, esse FRPO0, cara, é um índice, eu vou dizer assim, tá? Que os grandes cambistas, né? Quem trabalha com câmbio, ele é um indicador, tá? Quando há um vencimento do papel dólar, aí você vai pegar, eles utilizam esse indicador, e o FRPO0, pra saber a valorização, a desorganização da média, né? Quando há troca de papéis. Esse indicador, né? Ele fecha todo dia, por volta de... É 10 e meia, ele tem a última cotação, 11 e meia. Meio dia no máximo, né? A última cotação do FRPO0, meio dia no máximo. Então, até lá ele fecha. Ele já te dá a direção que o dólar mais ou menos vai fechar. Entendeu? É como se fosse uma média, né? Uma média, entendeu? Então, ele te dá a direção. Às vezes, ele já fecha, tipo, ele tá aqui, FRPO0, quando dá 11 e 30, ele fecha lá em cima, no preço lá em cima. Então, já dá pra dizer pra você que o dólar tem grande probabilidade de fazer alta, né? Valorizar mais um pouco pela cotação de preço médio. Porque ele é um parâmetro, né? É como o Petax, não viu no Petax? Ele é um parâmetro ali que os cambistas vão utilizar na cotação do dólar, tá? Então, voltando aqui, galera. Viu que nos 5 minutos aqui, ó, eu tracei aqui em cima, preste atenção aqui, ó. 4,20? Olha o que acontece aqui, ó. Nos 15 minutos aqui. 15 minutos, tem aqui, ó. Onde é que tá o 4,20, ó? Presta atenção. 4,20 é aqui, ó. É o preço resistenciado, ó. Tá vendo? Pelos 15 minutos. Presta atenção. Fora de zona... Fora do range aqui, ó. Nos 15 minutos. Acontece que nós temos esse range aqui no dólar. Se nós tivermos uma abertura nessa região aqui, nós podemos ter um pullback aqui em cima, né? Então, aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Né? Pra buscar preços um pouco mais elevados. Aqui, 4,50. Mais ou menos isso aqui hoje, tá? Então, vamos ver o que acontece. Se o gap for de baixa, né? O gap de baixa, como o índice dólar, que eu mostrei agora há pouco, tá em movimento de baixa ainda, ainda não ativou uma VED alta, como ontem, a gente pode também esperar ali, um gap de baixa no dólar. Mas, assim, eu espero que o dólar abra acima dessa caixinha aqui. Se ele fizer isso, galera, aí nós vamos ter uma possível correção nessa região aqui, ó. Beleza? Então, é isso aqui. Ok? Então, deixa eu traçar aqui a possível correção aqui. Pronto. Tá desenhado o projeto. Ah, ele diz assim, né? É desenhado o projeto. Vamos para o 30 Minutos. W-D-O-30. Tem que criar aqui um layout, galera. Sempre tem que criar esse layout. Deixa eu apagar isso aqui. Cadê, cadê, cadê? Layout 30. Pronto. Ai, coisa chata fazer isso aqui toda vez. Vamos ver aqui. Tchutá, 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 tchutá. E, galera, estamos aqui, pronto? Vamos aqui. É, não é. É W-D-O. Q-20. Aê, garoto. 5h30, 6h30, 5h15, 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 ótimo, beleza. Ah, ótimo, beleza, vamos aqui agora, 30 minutos, está a mesma situação, né, galera? Ó, a gente observa o Ranger, né, ao longo prazo, Rangers, pessoal, é muito interessante essas estruturas de Ranger, porque eles nos direcionam, né, grandes proporções compradoras, ou vendedoras também, então a gente tem que observar bastante, então nos 30 vamos deixar essas regiões pré-determinadas, aqui, tá, mas é isso aqui, pronto, para mim está ok aqui, vamos agora a SP, ó, SP500 está lateralizada, não teremos tanto agressão até agora, vamos esperar o nosso mercado abrir, aí, tá, ela está mostrando aqui, não tantos movimentos, né, então, não tem nada... Depois de um estresse de ontem, com certeza que a SP500 vai esperar, é como se o mercado entrasse num momento assim, ó, Epa, vamos esperar as notícias do petróleo, pronto, é isso que está, é mais ou menos esse o raciocínio, viu, galera? Então, os investidores, depois de um forte derretimento da calota polar, eles esperam a maré cessar, né, tipo, a calota polar lá derreteu, Derreteu, o iceberg derreteu, ele faz uma onda, então essa onda aí, os investidores acabam fazendo o quê? Eles ficam com o pé um pouco atrás, opa, vamos esperar a maré acalmar, então aí eles ficam esperando sair a notícia, tá? Então a notícia saindo aí do petróleo, reunião, decisões, aí eles têm uma possível direção. Fora isso, eles não fazem muita coisa, tá? Eles não fazem tanto alvoroço. Quem faz alvoroço no mercado, galera, é trader, sardinha, né, que fica inventando modinha. Os players mesmo, eles não se expõem no mercado, beleza? Então, deixa eu tirar aqui agora. Pronto, meu plano de trabalho está realizado, tá? Agora, olha o que acontece, eu vou pegar aqui o plano. Pronto, deixa eu tirar aqui. Compartilhar aqui. Pronto, galera, nosso plano já está desenhado para o dia, tá? Eu quero saber de vocês o seguinte, tem alguma dúvida aí que os senhores queiram perguntar aqui para a gente? Para que vocês aí, ficou alguma dúvida sobre o planejamento de hoje? O que nós temos para hoje planejado? Caramba, apareceu mais uma dúvida aqui. Isso aqui não é daqui. Beleza. Sobre o nosso planejamento de hoje, turma? Vamos ver aqui. Beleza. Qualquer coisa é só perguntar. Estou com vocês aqui na tela aqui, tá? Estou montando aqui agora o PDF aqui para mandar para os alunos. O nosso plano. Deus Lobinho recebe esse planejamento todinho, com PDF. Ah, foi aqui que apareceu. Ah, foi aqui que apareceu. Uma coisa legal, essa questão do mercado. E, galera, essa avaliação de estudos é sempre bom você estar fazendo todos os dias, tá? Todos os dias é muito importante que os senhores façam, né? Seus estudos pré-mercado. É muito importante. Eu não sei como a maioria dessas pessoas, elas vêm para o mercado financeiro sem um planejamento estratégico. É como se o cara estivesse assim, ah, peraí que eu vou ligar o videogame e passar de fase, né? É o que a maioria das pessoas fazem. Muitas, mas quando fizer seu curso, vai resolver. Beleza. Tranquilo, Adriano. Entendi. Não, mas eu entendo, né? Mas aqui você vai abrindo seus nortes, né? É que eu falo muito sobre isso, né, galera? Tipo assim, ó. Às vezes o cara até faz o curso, né? O cara faz não só meu curso, o cara faz outros cursos também. E eu vejo muita gente vindo. O cara vem para a bolsa aqui operar. Ele chega quando dá nove horas. Aí o cidadão faz o quê? Ah, eu vou abrir o computador. E fazer dinheiro. Como, cara? O cara não sabe nem o que aconteceu. Aí ele sai traçando topo e fundo, que é o que ele aprendeu aí, por aí, né? Fazendo suporte e resistência. E ele acha que isso vai ser consistente, né? Aí ele vai, um dia ele... Ah, deu meta. Gain. Passei de fase, né? O cara como um jogo, né? E, cara, o mercado não é um jogo, não. Isso aqui é mais estratégico. Aí, quando o cara está aqui, aí... Quando ele é melhorzinho, que ele já tem um setup definido ali, um operacional, aí ele não tem... Fica criando um monte de situação. E quando o mercado não encaixa no operacional dele, que ele se acha obrigado a estar boletando, aí ele vai e faz lá uma boletada. De qualquer jeito, toma lojas. Aquela bagunça toda. O cara não tem um planejamento, não tem uma estratégia. Estratégia e assim mesmo. Se não tiver isso, cara, vocês não vão ter consistência no mercado. Como você está ouvindo aqui. Eu já desenhei o plano estratégico aqui. Já sei mais ou menos as direções, as duas... As possíveis direções. Onde o mercado vai... O que deve fazer. O que ele deve fazer. A amplitude disso, sem precisar de indicadores, de nada. Somente ali a análise técnica padrão, pura análise técnica padrão. Verificando essas posições, a gente já tem um norte para tomar. E uma coisa que eu estou aprendendo também, galera, é a seguinte. Eu estou aprendendo, viu? Precisa atenção. Tudo é uma experiência. Eu sempre vejo, não só eu, mas tem muita gente querendo operar de tudo durante o dia. Cara, isso não dá certo, tá? Ou você foca em um ativo para operar como day trade, como day trade, né? Um ativo para arrancar dinheiro do mercado, um ativo só, é muito mais rentável. Eu fiz uns estudos e estou vendo o que é isso. E eu já estou liquidando da minha carteira day trade, vou dizer assim, vários ativos, várias situações aqui. Se eu não focar o dia inteiro naquele ativo, eu não opero ele. É uma dica que eu vou dar para vocês, porque isso está me trazendo prejuízo financeiro, né? Prejuízo financeiro e por causa da baixa qualidade da análise, né? Você não consegue, cara. Cara, é muita informação e a gente não consegue, cara, de certa forma, dar atenção a multiativos da mesma qualidade que você daria se você estivesse operando um apenas, tá? Isso está me trazendo prejuízo financeiro e eu estou parando com isso de novo, né? Na verdade, eu já sabia disso e eu mesmo, às vezes, eu teimando com essas coisas, né? Com essas coisas. E, cara, tem que parar com isso e fazer só mesmo, né? Se está operando day trade, cara, foca num ativo, tá? Eu vejo, por exemplo, aqui no mercado aqui, nossa aqui, o cara opera mini índice, o cara opera mini índice e aí ele ganha no mini índice. Aí ele inventa de operar mini dólar e, ó, toma menos óleo, né? Entendeu? Então, aí ele devolve e criou no índice, até às vezes até mais. E ontem eu tomei, ontem eu tomei uma pancada assim, ontem, praticamente, lá fora. Já tinha batido a meta porque você está operando, você está operando aqui no mercado, num ativo o dia inteiro. Aí, do nada, tu vira a tua atenção para outro. Como é que tu vai dar qualidade de análise e estudos daquilo se tu não sabe nem o que fez no ativo o dia inteiro? No achismo. Aí tu só se lasca, né? Então, eu acho que deve, deve sempre você adotar e apadrinhar um ativo para você. Fica muito mais, as análises vão ser muito mais qualitativas do que quantitativas. A qualidade, ela é crucial dentro do mercado, você vai se prevenir muito. Então, esse é o ensaio que eu quero passar para vocês hoje e vamos trabalhar. Beleza? Beijo para vocês. Então, é esses os estudos de mercado. Ó, amanhã, voltamos aqui de novo às oito da manhã e eu peço para vocês que você está assistindo aí, ó, dá um joinha aqui, ó, não custa nada, cara, não vai custar nada para você. Dá um joinha, curtir a porcaria da live. Poxa, ajuda aí o canal a crescer. Curte o canalzinho, dá um joinha. Ó, não estou vendo aqui, crescei. Tem que crescer aqui o joinha, dá um joinha. Tu dando um joinha aí, aí tu pega esse botão de compartilhar e ajuda a crescer a nossa live matinal. Compartilha aí essa live, nosso canal do YouTube chama um colega, cada um aí chamando um, dois, três coleguinhas, tá? Fala assim, ó, cara, bacana ali, ó, eu não estou, eu estou mais ou menos gostando. Não precisa gostar 100% não. Estou mais ou menos gostando. O Muniz ali, ele dá o parâmetro certinho do mercado. Porque aqui, galera, eu não vou dizer jamais para vocês, igual os analistas fazem. Ó, se o mercado, se o mercado não subir, ele vai cair, claro, né, se ele não subir, ele vai cair. Aí, se não subir, ele cair, também não é culpa minha. Né? Então, aqui não, aqui eu estou tirando as direções. Ontem, ó, nossa análise, ó, 100% confirmada hoje. Se Deus quiser, vai dar 100%. Eu faço isso todo dia com meus alunos. Então, está aí o planejamento, as melhores regiões. E, ó, só para você ter uma ideia, diferente de muita gente aqui, por exemplo, ó, tem gente que cobra R$ 2.000,00 para mostrar marcações de suporte e resistência. É, em close friends e não sei o quê e tal, essas coisas aí. Então, dando para vocês de graça aqui, uma coisa que já foi comprovada por mais de quatro anos, que eu mando para os meus alunos aí, você fala, eu faço isso há anos, mas há anos que eu mando para os meus alunos essas marcações aí. Se tu seguir esses parâmetros aí, se tu não fizer mais de 2.000 pontos no mês aí, é porque tu não está operando, beleza? Então, mete bronca aí, estamos juntos, é nós, vamos no mercado, amanhã às 8 da manhã, estamos de volta aqui. Abração. 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 Abração.